Desembatéia Ela cai com o bombom pra trás, cai com o bombom pra frente, cai com o bombom pra trás É a rocha gostoso, é a gente que entende Ela cai com o bombom pra trás, novinha, cai com o bombom pra frente Ela cai com o bombom pra trás, novinha, cai com o bombom pra frente Cai, cai, cai com o bombom pra frente Ela cai com o bombom pra trás, ela cai com o bombom pra frente, cai com o bombom pra trás Sete, sete, nove, treze, e dois, e meia Ximangoku, Madimbu, ai, todo mundo chuchu Ai, sacaninha Novinha, tu é sensacional Novinha, tu é fenomenal Arrocha gostoso demais Cai, cai, cai Cai com o bombom pra frente Ela cai com o bombom pra trás Cai com o bombom pra frente Cai com o bombom pra trás É arrocha gostoso É a gente que entende Ela cai com o bombom pra trás Novinha, cai com o bombom pra frente Ela cai com o bombom pra trás Novinha, cai com o bombom pra frente Então, cai, cai Cai com o bombom pra frente Ela cai com o bombom pra trás O Mirosmar, ela cai com o bombom pra frente E depois com o bombom pra trás Que negócio gostoso é esse? Mirou, ai, menestrel Uma boletinha Me chamem de tri que mirou Boletinha